Durante o evento que comemorou os 90 anos do manifesto na Assembleia Legislativa, a Associação Brasileira de Educação trouxe a público o projeto Capítulos da Educação Brasileira, que faz parte do acervo do Museu Virtual de Educação. Na entrevista a seguir, o vice-presidente, Delmo Morani, fala sobre a continuidade desses dois projetos. Nós iniciamos o ano de 2023 com uma série de eventos que representam o início da comemoração dos 100 anos de existência, mas que, obviamente, estão absolutamente linkados ao momento que nós estamos vivendo de transformação no campo educacional. Temos pela frente o grande desafio de implantação da nova base nacional comum curricular. É preciso que coloquemos muito em discussão, e esse é um dos temas caros da ABE, a questão da formação docente. O que se projeta para a ABE neste futuro próximo, um próximo dos próximos dois anos, é abrir um debate intenso com relação a esses temas. E preparar, da forma como eu procurei expor rapidamente ali na abertura do evento, preparar a ABE para ampliar o debate no campo educacional para todo o país, utilizando as novas tecnologias e a partir do sucesso do Museu Virtual da Educação e do projeto Capítulos da Educação Brasileira. A história é escrita no dia a dia, mas na maior parte do tempo estamos tão ocupados que perdemos a oportunidade de contar e dividir com o próximo tudo o que aprendemos ao longo do caminho e como chegamos às decisões, sejam elas grandes ou pequenas, nesse percurso. O projeto Capítulos da Educação Brasileira, ao criar um ambiente de escuta dos personagens que estão diariamente escrevendo a história da educação no Brasil, oferece aos gestores, professores, pesquisadores e cidadãos a possibilidade de mergulhar e refletir sobre o que foi sonhado e realizado. Quem vai trabalhar na nossa infância, esse é o professor que eu tenho que dar muita atenção. Os grandes desafios agora é a recomposição das aprendizagens e a formação continuada dos professores. Visite o canal do Museu Virtual da Educação no YouTube, inscreva-se, aperte o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos e assista. Ouça esses depoimentos e experiências e compartilhe esses capítulos. Afinal, a história continua sendo feita e nada melhor do que poder avançar conhecendo as bases, o conceito e as estradas que nos trouxeram até aqui. O projeto Museu Virtual da Educação é um projeto que foi lançado recentemente pela BE e ele traz a digitalização de todo o acervo da Associação desses quase 100 anos de história. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse acervo. O que a associação guarda e que é também um ponto para estudantes dessa área poderem acessar? A associação foi criada em 1924 com a participação de grandes profissionais, educadores e muitos professores de instituições padrão na época. Havia professores de catedrática da escola de engenharia, na época escola politécnica, havia professores da faculdade de medicina, da faculdade de direito, professores do instituto de educação, autoridades educacionais que não eram apenas políticos, eram pessoas que conheciam a educação e pessoas do mundo das artes, da cultura e das ciências que atuaram fortemente nesse processo. Então, com isso, a associação teve um grande lastro de qualidade a oferecer naquele momento. Então, eu vou citar alguns nomes para você ter uma ideia. O Anísio Teixeira, o Fernando de Azevedo, o Everardo Baicoiser, o Francisco Fernandes Filho, o Berta Lutz, o Otton Leonardo, o Inácio Azevedo Amaral, que foi reitor da, hoje, UFRJ, o Delgado Carvalho, o Roquete Pinto, o Hermes Lima, que foi ministro, o Júlio Mesquita, Cecília Meirelles, são pessoas muito importantes do processo de criação da ABR. E muitas das contribuições desses renomados educadores se perderam ao longo dos anos pela falta de possibilidade de criar um acervo em relação a esses nomes, a produção científica e educacional desses nomes. A ideia do projeto, do Capítulos da Educação, foi de que nós pudéssemos, ao longo dos anos, ir recuperando esse acervo, recuperando a contribuição de cada um deles e colocando essa contribuição à disposição dos educadores e pesquisadores do Brasil que estejam interessados no desenvolvimento da educação brasileira. E criou-se uma série chamada Capítulos da Educação, que tem por objetivo exatamente entrevistar educadores contemporâneos que possam deixar marcada a contribuição que eles fizeram ao longo dos últimos anos. Então, foram convidados, estão sendo convidados, vários, muitos educadores e muitos pesquisadores a manifestarem suas opiniões sobre como a educação vai, quais são as contribuições que devem ser oferecidas para desenvolver a educação e como nós temos desenvolvido projetos que sejam relevantes para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. Agora, focando especificamente nesse centenário, o Delmo falou desse início das comemorações, esse ano até o ano que vem. O que tem previsto de agenda e de eventos para marcar esses 100 anos da ABS? O centenário da ABS será em 2024. A nossa ideia é, até 2024, realizar uma série de seminários que promovam a elaboração de documentos que sejam documentos que definam sínteses, em síntese, o que deve ser feito para melhorar a educação brasileira. Nós pretendemos, por exemplo, tratar de assuntos que são relativamente importantes, como a educação empreendedora, que é uma questão crítica para o desenvolvimento da educação no Brasil, a valorização do professor, que envolve questões, inúmeras questões, como, por exemplo, a questão da remuneração dos professores, a formação dos professores no curso de pedagogia, a formação dos professores nas licenciaturas específicas em áreas como a ciência da natureza, a história, a arte, a humanidade, tudo isso, a importância da universidade para o desenvolvimento nacional, a importância do ensino privado, que hoje é uma realidade e que deve ser considerada como determinante para o desenvolvimento da educação no Brasil, a importância do ensino privado também, que é importantíssima, entre outros, a aplicação do novo ensino médio e os vários percursos que estão definidos nessas novas diretrizes para o ensino médio, a formação de professores para as áreas específicas do conhecimento, por exemplo, biologia, meio ambiente, etc. São alguns dos exemplos de assuntos que vão ser tratados em seminários, reuniões e debates que acontecerão ao longo de 2023. E a ideia, da mesma forma que foram estabelecidos os capítulos da educação brasileira como entrevistas de educadores contemporâneos, criar documentos que sejam diretrizes para o desenvolvimento da educação brasileira que serão elaborados pela ABE e que serão discutidos pela grande população de professores e educadores do Brasil. Essa é a ideia de agenda que nós temos para 2023 e 2024. E como as pessoas podem acessar e saber informações sobre essa agenda para participar desses encontros? Os capítulos você pode acessar através do site da ABE, da Associação Brasileira de Educação. Então, o site na internet permite acessar os capítulos da educação brasileira e todas as entrevistas que foram feitas com esses pesquisadores e educadores. A agenda que eu coloquei, ela vai ser parte de um item próprio no site da ABE que permitirá acessar todos esses documentos que começarão a ser elaborados a partir de março de 2023. Perfeito. Como é hoje o funcionamento da ABE, o dia a dia do trabalho de vocês? A ABE tem... Eu sou o presidente da ABE. Ela tem dois vice-presidentes, que são o Pedro Flecha Ribeiro e o Del Morani. Tem diretores que são o Sorrago Bastos, o Roberto Muclin e o Zé Carlos de Portugal e o Marcelo Moccaiser, que cuidam do dia a dia da ABE e das ações que são desenvolvidas. E ela tem um conselho diretor com cerca de 40 membros que trabalham e pedindo da diretoria para elaborar documentos e fazer proposições. Essa é a maneira que a ABE tem de fazer propostas. Ela tem um newsletter que é colocado periodicamente na página da ABE e distribuído aos seus associados e nós queremos aumentar o número de associados para que tenhamos mais resultados e mais gente participando desse processo de discussão e de debate. e, ao mesmo tempo, ela tem editoriais que são elaborados periodicamente também, junto com a União Eleta, que colocam questões cruciais para a educação brasileira. Essa é a forma de funcionamento. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui. Política, economia e educação caminham juntas. 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 Obrigado.